Do nada Quem canta ela A menina canta viu Ela tem um sucesso muito grande pela frente E quando eu não pretendia que eu não estou Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não quero pensar em cada vez E eu não sei 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 O que você acha agora? 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 O que você acha agora?